Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana, eu fiz parte da comissão organizadora do Bio na Rua 2020, junto com outras oito pessoas. O Bio na Rua Ribeirão Preto, ele é um evento de extensão universitária que surgiu em 2017 e ele tem o intuito de elevar a ciência para além dos muros da universidade. Desde 2017, com a sua primeira edição, até 2019, os alunos do curso de Biologia da USP de Ribeirão, eles se uniram com professores e funcionários e passaram a organizar esse evento anualmente nas praças da cidade, levando conhecimento para toda a população. No ano de 2020, a gente estava já se planejando para organizar a quarta edição do Bio na Rua, de forma presencial, só que devido à pandemia de Covid-19, a gente começou a discutir como seria a organização do evento, se valeria a pena fazer um evento virtual, se a gente esperar a situação melhorar ou se a gente acabar cancelando mesmo. Bom, no fim, para manter o espírito desse evento vivo, a gente resolveu fazer uma versão virtual do Bio na Rua e essa versão foi realizada com vários participantes da Biologia de Ribeirão Preto, que se organizaram em diferentes grupos, foram 15 grupos com vários temas da Biologia e criaram conteúdos incríveis, que foram postados no nosso Instagram e no nosso Facebook durante todo o segundo semestre de 2020. Bom, para vocês saberem melhor como que foi esse evento, alguns dos participantes vão mostrar para a gente um pouco do que rolou. E aí, pessoal? Eu sou Gabriel Brasil, integrante do GT de Aracnologia da edição de 2020 do Bio na Rua. Essa área da ciência biológica trata do estudo dos aracnídeos, como aranhas, escorpiões e opilhões. Nós conversamos com alguns cientistas brasileiros da área, que nos falaram um pouquinho sobre os trabalhos que eles realizam. Em um dos postos, a gente abordou as diferenças entre aracnídeos e insetos. O post começa com imagens de animais, entre eles representantes de diferentes grupos de aracnídeos, insetos e outros artrópodes. Depois, a gente explicou características dos corpos de aracnídeos e de insetos, além de exceções desses padrões, que vão te ajudar a identificá-los. Consideramos o tema interessante porque é comum haver confusões quanto às características desses animais. Você pode conferir esse post na página do Instagram do Bio na Rua, além de outros sobre diversos temas da biologia. Muito obrigado. Nós do GT de Agracologia, durante a montagem dos posts, buscamos abordar alguns pontos considerados essenciais com relação à agroecologia, como, por exemplo, a sua definição, a sua origem como ciência e conhecimento e as suas principais práticas e a visão de mundo que ela representa. E, além disso, fazer uma comparação com a visão de mundo e as práticas do agronegócio. O nosso post com mais interações foi justamente que realizamos essa comparação. Este foi um vídeo em que apresentávamos primeiramente algumas características do agronegócio e desmistificávamos com dados muito do que é exaltado nas propagandas televisivas em relação ao agronegócio. E, então, trazíamos a agricultura familiar e a agroecologia explicando as mesmas como alternativas ao método de produção e à visão de mundo do agronegócio. E, por fim, apresentávamos alguns dos desafios mais enfrentados por agricultores e agricultoras familiares e agroecológicos devido à grande desigualdade presente no Brasil. Nós acreditamos que esse foi o post com mais interações, pois foi o conteúdo mais completo e mais elaborado que realizamos, uma vez que foi para a qual nós mais nos dedicamos. Oi, gente! Eu vim falar sobre o GT de Botânica e a linguagem que a gente escolheu para o GT de Botânica foi a de história em quadrinhos. Justamente por ser uma linguagem muito lúdica, a gente esperava conseguir dialogar com qualquer tipo de público utilizando ela, inclusive com pessoas mais jovens e com crianças. O nosso post que teve mais acesso foi o nosso segundo post que a gente abordou o tema O que é uma flor? Que seria justamente uma curiosidade, que às vezes a gente nem pensa, muitas pessoas nem sabem a definição do que seria uma flor. E a gente acredita que justamente por ser uma coisa curiosa, sim, é que ele teve mais acesso. E a gente se aproveitou dessa curiosidade para explicar alguns conceitos de biologia, tipo inflorescência e estratégias de polinização. Nesse post, a gente tem uma gata que é florista e ela está explicando para um pinguim que quer comprar um girassol sobre como é o conceito de flor, porque ele acha que o girassol é uma flor grandona e aí ela vai explicar que o girassol na verdade é uma inflorescência. Oi, meu nome é Heloísa e eu fiz parte do GT de Entomologia do Bio na Rua, que é a área da biologia que estudou alguns dos seres mais fascinantes que habitam o nosso planeta, os insetos. E a gente sabe que muitas pessoas não gostam de insetos, têm medo, noxo, só pensam naquela baratinha quando lembram deles. E a gente queria desmistificar isso. E qual a melhor forma do que mostrando o quão legais e interessantes diversas e importantes os insetos são? Por isso, nós elaboramos uma série de três posts, em que primeiro nós mostramos um pouco da incrível diversidade de insetos que existem. Depois, a gente mostrou um pouco do que aconteceria se todos os insetos sumissem do planeta Terra. E por último, nós trouxemos oito fatos muito curiosos e interessantes sobre os insetos. E a gente viu que o post que teve uma maior interação foi justamente aquele que mostrou o quão importantes os insetos são para a manutenção da vida no nosso planeta. E a gente acredita que foi um post que teve o maior engajamento, porque é um assunto que tem sido debatido muito atualmente e que muitas páginas de divulgação científica nos ajudaram divulgando esse post. E a gente gostaria de pedir, se vocês ainda não foram conferir os posts lá na página do Biu na Rua, vão lá, tem muita coisa legal. A gente espera que vocês gostem e a gente se vê na próxima edição. Muito obrigada! Oi, meu nome é Luísa e eu sou do GT de Conservação do Biu na Rua. Bom, entre os temas abordados pelo nosso grupo, como o que são os serviços ecossistêmicos ou a apresentação da Floresta da USP, o assunto mais acessado do nosso GT foi sobre desmatamento. O título do post é a problemática do desmatamento no Brasil, o que podemos fazer? E nele a gente fala sobre os impactos do desmatamento, principalmente no Brasil, seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e também como nós podemos contribuir para reverter essa situação ou pelo menos minimizá-la de alguma forma. E a gente acredita que tenha sido o post com maior engajamento por falar de um assunto que está muito em alta atualmente, né? Já que, infelizmente, houve um grande aumento do desmatamento atualmente no Brasil, principalmente pelo descaso do governo atual. E a gente acredita que o post tenha chamado bastante atenção por explicar um assunto tão importante, importante, mas de forma clara, simples e também didática. E também apontar algumas soluções que estão no alcance de todo mundo. Bom, é isso. Obrigada. Olá, meu nome é Luísa e eu, junto com a Rafa e com a Ana, a gente confeccionou o GT de genética com o tema O Livro da Vida. E o nosso intuito era chamar a atenção para analogias, para temas base da genética e conseguir conciliar a divulgação científica com temas que as pessoas conhecem, como a leitura, que foi o tema principal e com coisas que elas acham menos palpáveis, que é os conceitos de gene, de genoma, que são coisas que para a gente é comum, mas para pessoas no geral costumam não ser, porque não é uma coisa palpável ou muito visível. A nossa publicação com maior alcance foi a primeira, que foi a introdução, em que a gente fez certas relações entre livros e escrita e esses conceitos com gene e genoma e outros termos também, outras terminologias. E essa foi o nosso GT, que foi o de genética O Livro da Vida. E gostaríamos de agradecer pela orientação e também pela oportunidade de divulgar o conhecimento científico. Olá, eu sou a Juliana, eu participei do grupo de trabalho de paleontologia na edição do Bio na Rua de 2020. E o grupo de paleontologia era composto por mim, pela Silvia, pelo Gabriel e pelo João, era um grupo de quatro pessoas. E a gente teve a oportunidade de abordar conteúdos e informações sobre paleontologias em três postagens lá no Instagram do Bio na Rua. E em uma dessas postagens a gente decidiu falar um pouquinho sobre o Jask Park. Porque é um filme muito pop, em que as pessoas têm o primeiro contato, na maioria das vezes, com a paleontologia. Então a gente trouxe o filme desmistificando algumas questões, contando um pouquinho sobre as novas evidências científicas sobre os dinossauros, que é muito interessante e eu convido vocês a conhecer. Além de conhecer os postos sobre paleontologia, também conhecer os outros posts sobre a ciência e sobre a biologia. Oi, eu sou a Isabela e eu fui uma das integrantes do GT de Educação Ambiental do Bio na Rua. Bom, dentre as nossas publicações, o post mais acessado foi aquele com o tema Queimadas no Pantanal, o qual aborda suas causas, seus efeitos na população local e no ecossistema, suas formas de combate e ainda contém entrevistas com moradoras locais. Bom, nós acreditamos que o maior número de visualizações nessa postagem tenha sido em razão da proximidade temporal do post com o real evento mencionado. Na época, as pessoas procuravam bastante informações sobre o que estava acontecendo, como que as queimadas se iniciavam e como elas poderiam de fato ajudar. Ou seja, o post atendeu perfeitamente essa busca e, por isso, as pessoas começaram a compartilhá-lo em suas redes sociais, o que aumentou ainda mais o número de visualizações. Por fim, eu gostaria de destacar que esse tema aborda dois pontos importantes da educação ambiental, que são a relação homem-ambiente e a luta para a conservação da biodiversidade. Oi, o meu nome é Mari Carolina e eu participei da elaboração dos materiais de virologia do evento desse ano. No geral, a gente buscou abordar o que seriam os vírus no primeiro post. Depois, a gente discutiu no vídeo se eles poderiam ser considerados seres vivos. No final, a gente fez um post sobre o histórico das pandemias que já foram causadas por vírus. Além disso, a gente fez alguns stories interativos, que tiveram bastante interação, inclusive, com algumas perguntas e respostas que estariam relacionadas às postagens feitas. Bom, o post que teve o maior alcance foi o primeiro. Nele, a gente deu um panorama geral sobre o que é o tal micróbio que está todo mundo falando e como ocorre a replicação dos vírus, as diferenças entre eles e as bactérias. E colocamos um teste sobre qual vírus você é, com algumas características engraçadas de cada um. A gente acha que esse foi o post com o maior alcance, justamente por causa do cenário ascendente da pandemia, né? E que as pessoas, por causa disso, devem estar mais curiosas em entender o que é um vírus e como ele age no nosso corpo. Além disso, esses testes estão sendo cada vez mais usados, né? Por causa do aumento do uso das redes sociais. Bom, é isso. A gente ficou muito feliz com as interações e a gente gostou muito de poder contribuir para essa edição online. Bom, agora que vocês viram um pouco do que rolou, eu queria falar como foi para a gente, da comissão organizadora, fazer esse evento no meio de uma pandemia. A gente teve algumas dificuldades, já que a gente era uma comissão composta por apenas nove pessoas e o formato era completamente novo, né? A gente nunca tinha feito nada online, assim, em relação ao Bill na Rua. E a gente ficou muito surpreso, positivamente, com os resultados. Foram 75 estudantes que participaram e que fizeram o possível para que tudo saísse como a gente planejou, né? E no fim das contas, saiu ainda melhor. A página do Instagram foi a que a gente mais movimentou. A gente fez vários quizzes interativos, várias perguntas e respostas e a gente teve comentários muito interessantes com pessoas que muitas vezes nem eram da área, mas estavam ali, né? Acompanhando o conteúdo que a gente estava postando. E o nosso maior desafio era saber como que a gente ia alcançar um público nas redes sociais. Bom, para ganhar seguidores, a gente realizou algumas ações, como, por exemplo, um sorteio que a gente fez com uma página de divulgação científica, que é a Amanda Caru. Os participantes também ajudaram muito a divulgar o conteúdo que a gente postava toda semana e a gente fez troca de divulgação com muitas páginas relacionadas à biologia também. O Ilha do Conhecimento foi uma parceira incrível e essencial para que a gente crescesse e somos muito gratos a eles. E a gente também teve a ajuda dos professores da Rede Pública de Ensino, que levou esse conhecimento e divulgava sempre o nosso material. E apesar de não ter a possibilidade de um contato mais próximo com a população como tinha antigamente, a gente conseguiu alcançar pessoas de outros estados e pessoas que não eram da área e ficavam interessados e acabavam seguindo a página e acompanharam durante todo o semestre, né? E isso deixou a gente bem feliz, foi um ponto muito positivo desse evento online. Bom, para esse ano a gente espera muito que a quinta edição do Bill na Rua ocorra de forma presencial, com a vacina e com todo mundo seguro, e que essa troca de informação seja o mais próxima possível, mas a gente com certeza não vai abandonar completamente as nossas plataformas, o Instagram e o Facebook, porque a gente viu que isso trouxe muitos resultados positivos. Para você que perdeu o evento do Bill na Rua 2020, vai lá no nosso Instagram, é arroba Bill na Rua RP, e na nossa página do Facebook, que está tudo lá, pode curtir, compartilhar e aproveitar tudo que foi postado. E é isso, muito obrigada por assistir!